É a Bianca e o MC Duduzinho Com o DJ Pedro Henrique Essa aqui já virou um hit Oh novinha, como pode ser tão linda? Como pode ser tão linda? O seu jeito me alucina Tu dançando me instiga Oh novinha, pode até ser amizade Pode até ser amizade Com um pouco de maldade Eu e tu bem à vontade Bem à vontade E ela vê o Pedro Henrique e vem rebolando Rebolando, rebolando Escuta a batida e já vem jogando Vem jogando, vem jogando E ela vê o Duduzinho e vem rebolando Rebolando, rebolando Escuta a batida e já vem jogando Vem jogando, vem jogando Meninas, hora da jogação Oh novinho, como pode ser tão lindo? Você tira meu juízo Me amarra em um pretinho Oh novinho, pode até ser amizade Só que a Bianca tem maldade Então fica à vontade E eu já chego na tua frente E vou rebolando, rebolando Escuta a batida e já vou jogando Vou jogando, vou jogando E eu já chego na tua frente E vou rebolando, rebolando Escuta a batida e já vou jogando Vou jogando, vou jogando